Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A propósito de um reparo que fez o Sr. Deputado Edgar Silva, que eu na minha primeira intervenção não fiz qualquer referência à publicidade, não tem problema, Sr. Deputado. Podemos falar de publicidade. E vamos falar de publicidade, nomeadamente, por causa de um artigo que foi publicado no passado mês de Outubro no Público, que julgo que a Sra. Deputada Raquel Coelho fez referência, onde se falava de um suposto Tratado de Tordosilhas na imprensa regional. Eu não sei se existe ou não esse Tratado de Tordosilhas, mas a existir, parece-me que a divisão que é feita por esse Tratado de Tordosilhas, pende mais a favor da Praça do Município do que para a Quinta Vigia. E vamos a dados concretos. Contrato de publicidade para o jogo instantâneo, entre a Amrame e o Diário de Notícias, mais de 100 mil euros. Contrato para a produção de uma revista sobre as autarquias, também entre a Amrame e o Diário de Notícias, mais de 40 mil euros. Quatro capas de publicidade no Diário de Notícias, mais de 30 mil euros. Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta apetência pela autopromoção da Câmara do Funchal não se fica pela madeira. Vamos até ao continente. Edição de 11 de Agosto de 2016 do Jornal Sol, com o título, no mínimo, sugestivo. Como funciona a primeira geringonça do país? Ora, é um artigo fantástico, onde podemos recolher informação de veras importante. Por exemplo, que o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Funchal, e eu agora passaria a citar, quando precisa de relaxar, fecha-se no gabinete, onde tem o busto de um Buda e queimadores de incenso para meditar. Muito bem. Mas, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, a informação mais importante deste artigo vem no seu rodapé e diz o seguinte. O Sol viajou para a Madeira a convite da Câmara do Funchal. Eu acrescentaria a convite e as pensas da Câmara do Funchal. Ora, ficámos a saber que o dinheiro dos contribuintes do Funchal serve para a promoção do seu Presidente. Mas eu voltaria um pouco atrás, porque quando o Sol faz a pergunta sobre como funciona a primeira geringonça do país, eu arriscaria a seguinte resposta. Não funciona. Arrasta-se. E quem sofre são os Funchalenses. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Deputado.